Gente, eu nem preciso dizer onde eu estou, não é? Claro que eu estou aqui na Lobity. Vocês podem ver aqui pelos fundos da loja, maravilhosa. Eu sou tão apaixonada por essa loja que sempre que eu venho aqui assim, eu já fico com vontade de renovar a casa. A Lobity fica na Marilã, esquina com a 24 de outubro, para quem não conhece. E a Lobity tem muita coisa linda. E hoje eu vou mostrar para vocês essas loças que chegaram e essas almofadas e peseiras e mantas. Olhem que lindas, gente. Isso aqui é tudo novidade, tá? Vocês não têm noção o que é o toque disso aqui e o quanto dá conchego e faz diferença numa casa, não é? Aliás, a Lobity tem tudo para deixar a nossa casa cada vez mais acolhedora, mais aconchegante. E eu quero mostrar para vocês as loças. Olhem aqui, a loça de borboleta, que todo mundo ama. Olhem que linda, gente. Ela tem completinha. Não, e o que é este pratinho aqui, ó? Olhem que coisa mais linda. Essa louça rosa aqui nesse tom quente, ó, que é um docinho com cinza. Olhem que linda. As tábuas também. Tudo para deixar aquela mesa super charmosa. Olha aqui, gente. O que é isso aqui? Aqui a gente encontra também as flores permanentes. olhem essa louça aqui. Que amor dos corações. Olha aqui com a jarra. Que chique, gente. tudo aqui nessa loja. É lindo. É maravilhoso. E deixa a casa da gente linda. Fora aqui, lá atrás tem um café. Um café incrível que eu soube na viagem. E esse café tem um espaço externo e é um espaço também para mini eventos. Então, se você vai fazer a sua formatura, um batizado, aniversário, enfim. Até casamento. Dá para vir aqui na Lobity e fazer um lugar mais charmos na cidade.